O Brasil continua entre os países que mais matam mulheres no mundo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o primeiro semestre de 2022 foi um dos mais violentos para as mulheres no país. Foram 699 feminicídios, uma média de quatro por dia. No mesmo período, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência doméstica e familiar. Uma proposta que começa a ser discutida aqui no Senado cria o programa Mulher Alerta para garantir que mulheres em situação de risco de violência doméstica ou familiar possam pedir socorro de forma rápida. De acordo com o texto, elas teriam acesso gratuito a um sinalizador de emergência conectado diretamente às autoridades de segurança pública. Assim, poderiam acionar a polícia imediatamente em uma situação de perigo. Ao acionar esse aparelho, a segurança pública local tem em tempo real a localização da pessoa e podem intervir com mais rapidez na situação de emergência, evitando assim, gente, que a violência seja mais grave, como por exemplo o feminicídio. De acordo com a proposta, os governos estaduais e do Distrito Federal poderão fazer convênios com o governo federal para comprar os equipamentos e também para implantar um sistema para identificar a mulher que emite o sinal de emergência e rastrear a localização.